Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo. Então a gente vai hoje fazer essa bolachinha aqui, essa mini bolachinha com apenas três ingredientes, tá bom? Tá aqui ela, super deliciosa, com café maravilhosa. Então eu vou mostrar pra vocês como se faz essa mini bolachinha, tá bom? Então vamos aos ingredientes? Então vamos lá aprender a fazer essa bolachinha. Olá gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui na Cozinha Amorosa da Morinha. Hoje eu estou com a camiseta da Associação Missionária aqui de Paranaguá, onde a Mônica cuida as crianças que precisam de ajuda da cidade, tanto no ação social, enfim, elas precisam de muito além de carinho. E eu estou vestindo a camisa, no caso a camiseta da Associação, estou junto com eles, tá? E hoje em homenagem a eles eu vou fazer uma receita bem simples e bem prática, que só tem três ingredientes. É uma bolacha frita com três ingredientes. Um fala que é com dois, outros fala que é com três, porque contém água, sal e trigo. Só isso, gente. Então a água, não sei se a gente consegue colocar na receita como um ingrediente, mas enfim, vamos lá fazer nossa receita. Vamos precisar de duas xícaras de trigo. O trigo é até dar o ponto, gente. Uma colherzinha de chá de sal e a água é meia xícara só pra dar ponto. Não quer dizer que essa água vai toda, tá bom? Então vamos à nossa receita. Então vamos lá, gente. Vamos pôr o trigo. Legal que não vai sal, gente. Ela é bem prática. E o sal, vamos misturar bem. Ela fica muito gostosa, gente. Relembra muito a infância. Vamos mexer, porque daqui a pouco vão ter que pôr a mão na massa. Vamos lá, gente. Então, gente, tá aqui a nossa massa. Agora a gente vai fazer, no caso, eu vou abrir para nós fazer nossas bolachinhas. Quanto mais fininha, melhor, tá, gente? Para depois a gente fritar. Vamos fazer assim, ó. Bem fininha. Tudo assim, ó. E eu vou separar aqui. Olha. Para depois a gente fritar. Vou fazer bem pequenininha e bem fininha. E eu já volto para mostrar para vocês. Então, gente, ó. Antes que eu termine aqui, ó. Tá aqui já as bolachinhas prontas. Eu vou pôr para fritar. Vou preparar ali. E já venho mostrar para vocês depois de frita, tá? Isso aqui, gente, com café da tarde é uma maravilha. Depois a gente pode pôr açúcar com canela. Gente, é muito gostosa. Já volto, tá? Então, gente, já coloquei aqui a frigideira para esquentar o óleo. Eu vou ligar. Vou esperar esse óleo esquentar bem. Para a gente dar início para fritar as nossas bolachinhas de trigo. A mais simples e a mais prática que eu pude encontrar para vocês, tá bom? Nosso cafezinho da tarde. Então, vamos esperar esse óleo aquecer bem. Olha, gente, ficou assim. Eu quis assim, desse tamanhinho, ó. Pequenininha. Não quis aqueles bolachão. Fica muito contra a mão. Então, gente, hoje eu estou aqui falando da Associação Missionária de Paranaguá. É uma associação onde que abriga mais de 70 crianças. Elas, além de uma ação social, elas precisam de carinho e amor. Para a gente adotar uma criança, eu adotei uma. E agora eu quero ver se ajudo como eu posso. Porque as coisas são bem difíceis também. E eu espero que cada um possa fazer a sua parte também. Como também eu estava pedindo para as pessoas irem doar sangue. Mas está complicado, porque quando é algo diferente, as pessoas ajudam. Agora, uma precisão dessa, como ser um doador de sangue, o Banco de Paranaguá está precisando. É difícil. E quando a gente precisa, não tem sangue no banco. Então, assim, não cabe só a mim, cabe a toda a população, aqueles que podem doar, doar um pouquinho de amor. Porque não dói, não machuca e não vai fazer falta o sangue para você. Mas faz falta para aquele que precisa. Então, gente, eu espero que eu possa ajudar dessa forma. Cada pouquinho, cada pouquinho e mais um pouquinho, eu posso fazer uma escadinha para mim, subindo cada vez um degrau. E poder fazer o bem, né? E a gente tem que olhar, dar e não olhar aqui. Então, fazer a nossa parte como ser humano, né? Como cidadão, como um ser humano melhor, né? Então, gente, agora vamos ver, esperar esse óleo esquentar bem. E eu já volto para mostrar para vocês, eu fritando e depois de prontinho, tá, gente? Já volto. Então, gente, já voltamos. Estamos com o óleo aqui quente. Eu vou colocar as bolachinhas. Vamos fritá-las. Ela fica bem gostosinha. Vamos deixar elas aqui fritarem. Olha, gente. Bacana, ó. Então, gente, se você gostar do vídeo, deixa um like lá, compartilhem. Se inscreva no canal, que é bem importante. Ativar o sininho. E ver o vídeo até o final, né? Porque senão eu não consigo ganhar minhas horas. Porque nenhum vídeo meu ainda foi monetizado. Porque eu não tenho horas no YouTube. Então, falta muito. São 4 mil horas. Eu acredito que nem que leve uns 6, 7 meses eu não alcance isso. Mas, enfim, eu tô fazendo isso aqui porque eu gosto mesmo. Porque não é fácil, gente, ficar nesse calor. Não é fácil mesmo. Olha que bonitinha. Isso aqui a gente pode até rechear com queijo. Fica gostoso. Resulta e queijo. Fazer bolinha assim, tipo pastelzinho. Dá bem certinho, gente. Olha aí, ó. Apenas 3 ingredientes, gente. Se a gente puder contar com a água, né? Não sei se se conta com a água. Daí, se não se contar, é só o trigo e o sal. A gente coloca um açuquinho com canela. Hum! Bom, aqui em casa, eles não gostam muito de canela, né? Gente, eu tô preparando pra fazer pra vocês uma receita bem bacana. Bem prática. Nossa, um só ingrediente. E você vai fazer uma pasta. Uma pasta pra colocar no seu pão. Hum! Olha aí, gente, que bonitinho que fica, ó. Hum! Tomar cafezinho da tarde é uma delícia. Olha aí. As pessoas fazem bem grande essa bolachinha, mas não gostam. Eu gosto de assim, pequenininha. Fica mais delicada, mais bonitinha. Olha aí, ó. Fica show de bola. Olha. Olha aí, gente, ó. Hum! Hum, que delícia. Ficando bem crocante. Então, eu vou tirar essas e eu vou terminar aqui a minha receita, porque está muito quente. E eu volto pra mostrar pra vocês todas elas prontinhas, tá? Olha, gente, olha. Olha, que bacana isso. Com o cafezinho da tarde, eu te canso desses pães todos os dias, né? Olha aí, ó. Olha, gente. Gente, quem tiver sugestão de receita, pode me enviar, tá bom? Então, eu já volto pra mostrar pra vocês o resultado de todas elas prontas. Gente, voltando já com nossas bolachinhas, nossas minis bolachinhas prontinhas. Aquelas que eu falei pra vocês, que eram bem fáceis, bem simples. Olha, tá aqui. Vamos mostrar elas. Olha, ó. Bacana. Ficaram crocantes. Olha aí, ó. Que barulhinho, ó. Olha, gente. Eu super recomendo, deu super certo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem. O meu Instagram tá no link abaixo ali do vídeo. É só seguir lá, tá? Gente, um grande beijo e até o próximo vídeo, tá? Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.